Galera, pãozão com carne aqui na beira do rio, as varinhas estão armadas, só esperar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera bruto, e aí beleza? Galera, o que vocês acharam do meu ponto de pesca aqui? Hoje a pescaria vai ser aqui A gente vai estar tentando pegar uns pial três pintas Na varinha de bambu, tá vendo? Tem um balde aí com ceva, maleta de anzol ali E olha, que lugarzão O barco tá lá, tá vendo? A gente vai tentar pegar uns pial três pintas aqui, beleza? Acompanha nós nessa aventura Beleza? A gente tá aqui no Rio Paraná Parque Nacional da Ilha Grande, na cidade de São Jorge do Patrocínio Que show! Galera, vocês viram lá que lugarzão top? Show, né? Olha, lindo lugar Galera, pra você que é novo no canal e que tá assistindo os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial pela primeira vez Seja muito bem-vindo, eu me chamo Jonathan Silva Um caboclo do mato ali que tá ali comigo também Galera, se Deus quiser a gente vai tá fazendo esses bambuzinhos estralar Beleza? Então acompanha nós nessa aventura Que vai tá top demais Vamos pra cima Galera, põe a primeira varinha na água, hein? Ó 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 Chegou? Aí galera É pial mesmo, Tonho, é pial Dá essa varinha, deixa eu tirar Você Aí garoto Aí garoto Peraí, deixa eu pegar na linha Aí, ó Ó Ó Ó Ó Nós tá aprendendo a pescar aqui ainda, galera Porque Ó Ó Ó Ó O lugar é novo ainda, galera Então vai tá Nós não Acostumou aqui ainda Mas vai dar certo Aí, Tonho Vamos ver Aí, ó Primeiro pialzinho, ó Aí sim, hein? Aí, garoto Esse não vai fazer frito daqui a pouco aqui, galera Aí deu bom E as varinhas tá dando umas puxadas de pial Não vai acertar mais Eu deixei ele aqui, ó Deus quiser Ó, galera Põe adentro do Do viveirinho, ó E dá medida, Tonho Esse piauzinho Vem Tem como uma ralha aí, ó Galera, o Tonho trouxe um pão aqui, ó Com a carne desfiada, rapaz Olha só Que luxo Azuaram na armada aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó Olha que lugar, galera Rapaz, né? Tá na esperança de pegar uns pialbão aqui, sabe? Ó, tá vendo? Olha aí Ó, a esquinha que nós tá utilizando é o milho, uma minhoca E trouxe bolinha também, ó O Tonho desfiou uma carne aqui, ó Com tomate, comer com pão e cafezinho A máquina de fazer carne desfiada E aqui, ó E, ó Eita Galera, eu gosto demais disso aqui, cara Que pescaria top, tá? O dia que nós acertar Se Deus quiser, esse dia pode ser hoje Rapaz do céu Aí o chicote estrala, tá, nego, velho? Você travar uns piaus três pintas aqui de quarenta centímetros Piausul Rapaz Você tá doido Vamos comer um pão agora e deixar as varas na água Nós tá pescando com milho e... E... Eu tô pescando com milho e bolinha O Tonho pegou o piauzinho na minhoquinha Show Show de bola Galera, pãozão com carne aqui na beira do rio, ó As varinhas tá armadas Vai esperar Sombra Eu vou ter que falar com o companheiro ali, rapaz Não tem jeito, não Não vai ter jeito, meu amigo Não vai ter jeito Vamos ver se nós pegamos umas traíra, Tonho Tá caçando minhoca? Não caçou aqui, ó Galera, a gente vai ver se nós vai pegar uma traíra pra comer frita, rapaz Que o piau não tá pegando, o piau não tá pegando Ué, Tonho, achou uma varinha aí? Rapaz, olha o que os treinos Eu tô curioso, cara Olha o quanto tempo faz que esse treino tá enterrado aqui É, duido Olha aí Olha aí, galera, ó O barco tá aqui, ó E nós tava pescando ali, ó A gente vai ver se nós vai atrás de uma traíra pra nós comer frita Porque o piau não tá querendo Vocês viram que o lugarzinho lá é top, né? Mas se Deus quiser A gente vai tá pegando uns piauzinhos lá Que hoje o peixe não tá comendo Eu falei pro Tonho Faltava a traíra Tá desse jeito também, ruim pra pegar Aí nós está lascado Eu tenho que comer arroz com tomate Mas a água está boa O problema é que o rio subiu muito, beleza? Mas vamos deixar de conversa e vamos para a pescaria de traíra Agora, a partir desse momento Você vai ver nós pescando traíra Vamos ajeitar as coisas e ó Da linha na pipa, vamos para cima Galera E estamos aqui ó Chegando para a pescaria Os piau não quis nós, vamos ver essas traíra Que é Já sortei uma carretilha aqui na beira do Guapé Aqui ó Aí ó, sortei uma carretilha aqui com bolinha De repente pode bater um piau E o Tonho já está com a vara na água Vamos Tonho que já é 11 horas da manhã 11 horas E nós não está com só um piauzinho no viveiro Vamos tentar pegar uma traíra Para nós fritar E essa é a verdadeira pescaria galera Aqui a gente mostra a realidade Não é toda vez que você vem para o rio Você acerta um monte de peixe não Tem dia que para comer você tem que se virar nos 30 Vamos para cima Aí garoto Deixa eu desenrolar aqui Galera, olha A salvação do dia Ó Almoço garantido Almoço garantido Aí sim ó Linda né galera Você já escutou aquele ditado Quem não tem cão caça com gato Os piau não queriam Nós caçamos a traíra É a pescaria É essa galera E agora nós temos que pegar uma piranha Para fazer isso E agora nós estamos atrás de uma piranha Para fazer isso Porque hoje nós estamos em uma correria Nós já estamos tentando a piranha aqui Ó Rapaz Galera A hora que nós encostou o barco Escutou ela batendo É só questão de esperar Que bonita hein Tom Poxa cara Você vai até cortar aquele piauzinho Tom Vai cortar Ah Eu queria comer aquele piau frito Galera Olha só Que coisa linda Olha isso aqui Rapaz Bonita E agora não tem isso Acabou isso Que agora Perdeu Perdeu Mas acabou Não é Querer cortar Esse piau Não corta Você tem a força Lá ainda Você louca Oh garoto Essa está boa para o frito Tom Rapaz galera Aí ó Chegamos nesse guapé Agora 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 Ó galera Essa daqui Para o frito É um tamanho Show De bola Vai para o frito Daqui a pouco Galera Nós teve que cortar o piau Não teve outra opção Nem piranha Nós conseguiu pegar Mas traíra está saindo bem Então nós decidimos cortar o piau Não teve outra alternativa Mas dá umas escondas caprichadas Oh garoto A isca aí Tom Ah meu Deus do céu Ué Não merece não Será Desse tamanho Dá para a isca A isca é boa Aí galera Agora nós cortamos o piau É Vamos para o outro Do a pé Vamos para o outro Porque aqui só pegou pequeno As duas que bateu aqui Foi pequeno Vamos Vamos caçar as brutas Os grandes exemplares Para mostrar para a galera Mais bruta do Brasil Galera Vocês gostam desse tipo de conteúdo Dessas pescarias de traíra Com vara de bambu Te convido a se inscrever no canal Aqui debaixo do vídeo Tem a palavrinha Inscreva Você não paga nada Beleza Você fica ligado no melhor Da pesca raiz Beleza Bora se inscrever no canal Vamos trocar de guapé Que aqui só bateu duas Mas só com as duas pequenas Uma de medida Essa outra aqui Eu acho que nem medida dá Mas para a isca É um show Vamos para cima Galera A gente chegou aqui nesse guapé Rapaz Perdemos umas puxadas aí Perdi duas puxadas Duas puxadas boas Deixamos as varas armadas Agora nós vamos mexer Com o nosso almoço Galera Que deu hora Achamos um lugarzão aqui Meio assombrado Ó Ué Tom E esse coisa aqui Será que é para pegar a beia? Hã? Olha rapaz O cara põe aqui Isso aqui é para pegar Já está aí galera Tá vendo? Tem um aqui E o outro aqui Ó Outra ali ó Os caras É terrível Tá certo Cada um se vira Do jeito que Gosta né Galera Vamos mexer com o nosso almoço Aqui é protegido Rapaz Não bate vento Aqui é um top Muda de manga Aqui tem para pegar Para um batalhão Olha que é pé de manga Porque aqui não é um pé de manga Rapaz Eu estou com fome Olha o outro negócio de abeia ali Vamos para cima galera Dá demais rapaz Dá demais Dá conta Você tira ele aqui Põe E não tem mais O arroz está no fogo galera Graças a Deus Agora vamos lá pegar Uma trairinha Para nós limpar E as varas Estão armadas ali De repente Enquanto a gente faz o almoço Aqui Pega mais alguma traíra ali Perdi uma boa ali Cara do céu Galera Deixa eu mostrar um negócio Para vocês Na hora que nós Estava chegando Lá beirando o porto A hora que a gente Estava chegando Lá beirando o porto Da cidade lá O Tonho não viu Um viado galheiro É raro ver de dia Raro Eu de dia Nunca tinha visto A gente viu Ficou cara a cara Com ele assim Uns 5 metros Né Tonho Aquela hora Que o viado apareceu Lá né Que ele coisou assim Mas rapaz Coisa linda Na hora que ele viu Nós assim Ficou cara a cara Ele salpulando E vazou para lá Olha aí para vocês verem aqui Enquanto a gente Limpa a traíra lá Beleza Vamos para cima Meu Deus do céu Um viado galheiro Galera Olha lá Olha lá Uia lá Uia Tonho Que coisa linda Eu digo Eu vou plantar a cabeça Aqui Rapaz Olha galera É raro ver O sol está bem Mas é um fiotão Né Vi É nada Tonho Olha lá o tamanho É não é tão velho não Mas Uia cara Galera Olha lá Olha Olha Que coisa linda Olha lá Vai atravessar Vai beber água Olha lá E está manso Tonho Que coisa linda Galera Eu queria ver um bichinho desse Assim de perto Olha lá Fazendo graça rapaz Que bonito Que bonito hein cara Bonito hein Bonito 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 Para você ver Nosso parque nacional É Fazia tempo que eu não vinha assim de pertinho Foi embora Ele vinha Passa aqui Olha quando você vê esses roçados Alguma coisa Passou Fala assim ó Passou um trem aqui Aqui nós está no rio Paracaí galera Nós está chegando para a pescaria ó Corcelzão está ali O Tonho que viu Eu não tinha visto não Ó Ele viu Ele vinha passar aqui ó Caramba Ele vinha passar aqui Mas aí depois Ele viu o barulho do carro Foi para lá né É quando ele viu o barulho do carro Ele voltou Que bonito hein Tonho Ele achou que tinha escondido aí Mas eu não tinha visto ele Olha lá Estou vendo ele lá do outro lado Ah não Ele já atravessou o rio Olha lá Uia rapaz Já atravessou o rio Já está lá do outro lado O cara chegou a espingar E como é que mata Não prende Você está doido Olha que coisa linda Olha Está meio desconfiado Olha Olha já pulou o rio Atravessou o rio Já está lá do outro lado Olha Vai subindo Vai subindo Vamos ver se carinha galera Tiramos essa traíra aqui Para fritar Vou filetar ela agora Um cortinho Perto do outro Muita calma Nessa hora Para não ficar Com o espinho O peixe Olha Está vendo Olha Chegou aqui Você vira ela Para o seu faca Não ficar perto da mão Que é perigoso Olha Vira do outro lado O mesmo procedimento Perdeu Um dia eu vou Vai ficar lá De novo Esse pau aqui Que eu vou falar Da lente Aqui E aqui está Está meio devagar Mas é bom até Que a coisa Ele vai tirar Devagar Galera Peixinho empanado Olha Eita Nois Peixinho frito Fresco Aqui na beira do rio Galera Para quem nunca Comeu Para quem nunca comeu Precisa comer Porque é diferenciado É muito diferenciado Galera Olha Como tudo Numa fritada Olha só Show 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 Jota E galera Aqui é o peixe frito Na hora Uma porção Dessa vale Uns 60 reais Você paga Tonho 60 reais Uma porção Dessa É bom O pão Ele falou assim Que se tiver Num lugar Que faz tempo Que ele não come Ele paga Porque Oi Tem um pedaço Aí ainda Eu menti Porque senão Você não para De pescar Eu vou comer Sozinho Galera E ficou pronto Nosso almoço Olha Saladona de tomate Eu Como é que Eu posso falar Agora Eu consagro É Eu consagro Esse almoço O almoço Pesca bruta Salada de tomate Arroz E peixe frito E tem que ser traíra Se for traíra Arroz branco Salada de tomate Eu consagro Desde agora É o almoço Pesca bruta Galera Do céu Eu vou falar Para você É um show Deixa eu ver Aí O que você acha Eu vou tirar Um chapéu Aê Oferece esse almoço Para o seu Antônio Qual seu Antônio O sogro Do jacaré Aí Garoto É mesmo Hoje cedo Lá nós Coisa no barco Lá Eu acompanho vocês Você trouxe até uma pimenta Aqui É show E fica dentro da caixa Ali hoje Eu falei Vamos comer um show Galera do céu Vamos almoçar Vamos almoçar Que o trem Está bonito demais É servido Está servido Pode comer Para cima do trem Hoje eu vou pôr um show No peixe Galera do céu Servido Para cima Hoje tem até um banco Aqui Rafael Eita Nois Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Galera, fogo apagado com sucesso Nada de lixo Nada de nada Só estamos... Ali é arroz, viu? Arroz... Opa, tem um papelzinho em toalha aqui Isso aqui é... Ele some com a chuva, mas eu vou levar embora Que não estava aí, né? Agora ali é um pouquinho de arroz que sobrou Fogo apagado, graças a Deus O companheiro está lá no barco, lá, ajeitando as coisas lá, ó E galera, que almoço top E cara, parece que as coisas mais simples da vida, assim Sabe, esse almoço mais simples, parece que é o mais saboroso Estava muito bom, muito bom Gostei demais da pescaria de hoje, do almoço de hoje E espero de coração que vocês tenham gostado também, beleza? Se gostou, deixa aqui embaixo nos comentários O que você achou da pescaria de hoje Se você não é inscrito aí no canal, te convido a se inscrever, beleza? Aqui debaixo do vídeo que tem a palavra inscreva-se Você clicando lá, você não paga nada E fica ligado em todos os conteúdos que a gente postar, beleza? Pela televisão, a galera acompanha eu muito pela televisão E pela televisão é difícil de se inscrever, beleza? Até tem jeito, mas é mais complicado Então, com certeza, se você está com o celular do seu lado Aí, ó, passa a mão no celular Vai lá no YouTube, lá naquela lupinha que tem de pesquisa Se você põe lá, digita lá, pesca bruta Já aparece eu lá, beleza? Estou segurando um tucunaré, assim, na foto da capa do canal lá Se inscreve lá, não paga nada e acompanha a gente, beleza? Galera, como sempre, espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje Um forte abraço, fiquem sempre com Deus Até a próxima, valeu, tamo junto Show, vambora